Eu tô pensando em te deixar A minha mãe quer uma nora Se eu encontrar eu volto lá Te confesso, ela me diz Sou o homem que ela adora E agora? Talvez esteja em Jaraguá, Joinvilho, Blumenau Aqui na Santa Catarina Oh, talvez em Rio do Sul, Potimbó, Indaiá Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá, Joinvilho, Blumenau Aqui na Santa Catarina Oh, talvez em Rio do Sul, Potimbó, Indaiá Sei que é linda essa menina Esse é o grande sucesso O meu amigo Flávio Rauzi Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento aqui pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Teu sorriso de menina E eu tô pensando em ser velho e sácido Já sou em Santa Catarina Sozinho aqui já sou alguém Ei, meu bem, meu bem, me diga Onde está meu bem, me ensina Talvez esteja em Jaraguá, Joinvilho, Blumenau Aqui na Santa Catarina Oh, talvez em Rio do Sul, Potimbó, Indaiá Sei que é linda essa menina Talvez esteja em Jaraguá, Joinvilho, Blumenau Ali na Santa Catarina Oh, talvez em Rio do Sul, Potimbó, Indaiá Sei que é linda essa menina Alô, pessoal de Lacha, Santa Catarina Aquele abraço! E tá chegando mais um sucesso aí Uma historiezinha que aconteceu com um amigo meu Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessas redes sociais Cheia de pose de madame, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessas redes sociais Cheia de pose de madame, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece E nem pode aparecer né É tudo segredo